Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Guida Chaves. Hoje eu vou falar sobre o top 10 do ator Jack Chan, conhecido como Chan Kong Sang, mais conhecido como Jack Chan, é um ator, produtor, roteirista, coreógrafo, diretor de cinema e cantor hongkonguês, especialista em artes marciais, tendo estudado apikido e vários estilos de kung fu, como em Drunken Fist, Wing Chun, Shaolin do Norte, Monkey Stylo e Ushu Moderno. Nasceu no dia 7 de abril de 1954 em Hong Kong, atualmente com 66 anos de idade, tem 1,74m de altura, casado desde 1982, tem dois filhos, está aí o Jack Chan, esse ator carismático, muitos filmes, sendo que muitos filmes dele é ação e comédia ao mesmo tempo, né? Assim como é a trilogia A Hora do Rush, está ao lado do Chris Tucker, né? Tucker, Chris Tucker. Esse filme bem legal aí, né? Aí a foto dos dois. Eu vou estar fazendo, apresentando aqui as fotos dele aqui, outra foto é ele mostrando suas habilidades aí, né? Aparecendo uma aranha aí, chinês, uma foto dele bem jovem, ele, em Reino Proibido, filme que ele trabalhou com Jet Li, né? Que é um filme que eu tenho, que eu comentei no vídeo do Jet Li, que eu não achei esse filme grande coisa, esperava mais por seu encontro os dois astros. com o filho do Will Smith, Jaden Smith, no filme Karate Kid, né? O reboot, né? Do Karate Kid. A versão em desenho, aventuras do Jack Chan. Ao lado de Van Damme aí, né? Os dois amigos. Você vê que o Jack Chan, ele não é baixo, né? O 1,74, né? Eu pensava que ele fosse mais baixo, mas até que ele não é baixo, não. Ao lado de Stallone. Ao lado aqui de Steven Seagal. E ao lado de Schwarzenegger. Vamos aí agora, pessoal, para os filmes do Jack Chan. Top 10, né? Os melhores filmes. Eu fiz uma lista aqui. É uma lista minha, pessoal. Quem discordar, fica à vontade. É uma lista que eu fiz aqui, tá? Os top 10, os melhores filmes que eu entendo que sejam os melhores dele. Se vocês tiverem alguns outros nomes, alguns outros filmes, ficam livres aí para sugerir, fazer os comentários na descrição do vídeo. Esse debate é sempre bacana, eu sempre gosto desse debate. Vamos começar aqui com a franquia A Hora do Rush. Que é bem legal, né? A Hora do Rush. O primeiro, né? A mão mais rápida do leste encontra a maior boca do oeste. A Hora do Rush 2. Muito bacana também. A Hora do Rush 3. Esse filme se passa em Paris. Nas férias em Paris, os agentes Lee e James Carker acabam se metendo numa grande roubada, se relacionaram com a perigosa tria de chinesa. Agora os dois terão que desvendar os crimes de uma cidade e um idioma que o parceiro norte-americano desconhece completamente. Bater o Correiro, ao lado de Owen Wilson. Muito legal esse filme. Uma grande aventura. Um dos melhores filmes do Jack Chan. E Bater o Correiro em Londres, que é um pouquinho mais fraco que Bater o Correiro, mas é um filme bem legal também. Fúria do Protetor. É um filme antigo de Jack Chan. Um grande filme de ação dele. Um dos primeiros filmes feitos aqui nos Estados Unidos. Arrebentando em Nova York. Esse é um grande filme de ação, que deu prêmios para ele como o melhor ator. De filme de luta, né? Bem legal esse filme. Police Story. Também um clássico do Jack Chan. E esse filme é o filme mais atual, que é O Estrangeiro, ao lado do A. James Bond, do Prince Brosnan. Esse filme é muito legal. Quem é assinante do Prime Video, e confere lá que vale a pena. E O Grande Mestre Invencível, outro clássico do Jack Chan. Então tá aí, pessoal. Essa é a lista dos 10 filmes do Jack Chan. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Agradecer pela sua audiência. Vídeo no canal, quarta-feiras, e aos finais de semana, sábado e domingo, pontualmente às 10 horas da manhã. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.